Música Mais uma parte do ferro, certo? Eu vou mostrando aos poucos, senão vai demorar muito E vai acabar com o meu cartão, né? De forma que não vai dar certo Então eu vou ter que mostrar aos poucos pra vocês mesmo O que temos aqui é um fusível, né? O resistor, não é? O resistor de para-ferro, né? Durante de volts 250 volts, né? Inclusive, certo? Temos vários deles, não é? Aqui está Temos vários deles, toda a medida Ó Aqui também serve para-ferro Serve pra panela de arroz Certo? Então o que eu vou fazer? Aqui é um fusível, certo, gente? É onde eu disse que eu vou emendar Certo? Só que a soda, eu procurei aqui minha soda de foscope Que é a mais durinha, não consegui encontrar Tá certo? Eu ia soldar com a soda de foscope fazer um ponto só Pra ela romper E estânio não adianta, porque ele derrete, certo, gente? Como não achei Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir a soda por um fusível Beleza? Eu vou colocar esse fusível aqui, ó Vocês vão ver Após eu colocar, eu vou mostrar pra vocês Até daqui a pouco Daqui a pouco eu mostro, certo, gente?